Saque, bom lugar, boa tarde. Seu filho adolescente, ele é preguiçoso? Não esquenta, isso passa com o tempo. Pera, pera só um pouquinho. Biel, traz um copinho de água pra mamãe! Ah, nessa idade é assim mesmo, não quer levantar pra nada. Pega o controle remoto pra mim aqui, traz Biel, traz. Ninguém me ajuda nessa casa.